Após pedido do treinador Jorge Sampaoli, o Atlético foi atrás de Marrone, do Vasco, e avançou bastante nas negociações. Os clubes agora discutem a melhor forma de pagamento de sua taxa de transferência, que está na casa dos 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. O Vasco quer o pagamento à vista deste valor, mas o clube mineiro espera realizar a compra em três parcelas, 50% imediatamente, 25% em dezembro deste ano e os outros 25% em junho de 2021. Marrone tem contrato com o Vasco até dezembro de 2023. O clube tem 70% de seus direitos econômicos, sendo 30% do Volta Redonda.